Antuneta Mendes é a partir de Portugal, Cristalina de Rubim e Alá de Cicê começa a estar no Porto, Cacimac Tempo está na Porto, se Porto está tudo direito e Nilda Biag e Cicê começa a estar na França, Caquimango começa a estar na Lisboa e então e significaram como é? Nos está tudo salvá, nos está tudo salvá, nos está tudo salvá, Jailson Dias, como é que está? Jorge Zuzén da mim, vou partilhar vídeo para o meu amigo, o Sr. Coletica 50, não é da pontapé de saída, não é live, o seu mano não está por Ipera, não está por Ipera tio, Malanzani como é que está? Estão na Suíça, 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 Malanzani como é que está na Suíça, feriu cabalha ou não? Vou contar, vou contar Cabo Meire, vou contar onde é que vou estar nela, vou contar onde é que vou estar nela Cabo Meire, vou contar sempre onde é que vou estar nela, país que vou não vive nela, Malanzani Veloso, Gailson Dias, como é que está na Londres, e feriu cabalha na Londres, né? Mas Diego, vou contar como é que está em Portugal, se feriu tem na Portugal ou não. E aí, é rimanga, Isaac, como é que está? Licíria de Pina, minha mana Licíria de Pina, é tempo, está na Luxemburgo, meu empresário e conselheiro, Sekuna de Aldo, está na Portugal, se a minha voz não está grita, vou falar que não está muito bem, se a minha voz não está grita, vou falar que não está muito bem, mas se a minha voz não está bem, 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 só sabe como é que está, vou contar aqui, vou meire contar aqui, vou meire de alcance, vou meire de alcance, vou meire de alcance, vou ter medo de alcance, vou ter medo de alcance, né? Alcance que não pode alcançar ninguém, se alcance, acaba simplesmente, baixa-se perna, é que a tigressa é baixa-se perna, então, e vou meire de contar naquele país que vou não viver nela, onde é que vou estar nela, que vou meire de contar naquele país, que vou não viver nela, que vou meire de contar naquele país que vou estar nela, para mim é de, Malan Veloso, como é que está na Londres, e há, assim que miste, assim que miste, vou contar onde é que vou estar nela, que vou meire de contar, Badeba, como é que está na Portugal, exatamente, assim que miste, assim que miste, assim que miste, eu vou contar onde é que vou estar nela, cara, quem conta naquele país que ainda vive nela, aquilo é que é interessante, cara, quem conta naquele país que ainda vive nela, aquilo é muito interessante, bom, não é que eu comecei direto, se não é que eu me permiti, como é, ora, como eu chegava a 50, gente, não é que eu comecei direto, nós estávamos a 50, então, calço na Ancó, como é que está na Luxemburgo, Jorge e Nami, como é que está na Porto, então, a gente é de Porto, não é que se feriu o cavalo, a fábrema já se, como é que está na Queluche, ele que está na Portugal, mas está na Queluche. Malamana, como é que está na Lerida, Cataluña, bem, não é que eu comecei, está na Portugal, está na Portugal, porque liga, não é? Malamana, como é que está na Gabusara, só sabe como é que está na Glasgow, já, vou estar em bom país, vou estar em bom país, vou estar em bom país, mantenha para a Gabusara, bom, e, irmãos, sem enrolação, vamos ver como é que você é vídeo, e, mesmo de chamar atenção, o signo de Vasco da Reta, sem limites, gostaria de chamar atenção, sem limites, gostaria de antecipar o problema, e tem um lobby que não é criado, e tem um lobby que não é criado, não é? Onde é que gente se miste, realmente, para o coordenador de Madem G15, Brema Camarã, não é? Para falar, se boca castela, para poder falar do Comandão, não é levar o Marci Socorro embalo, para a primária, então, para levar o Marci Socorro para a primária, e tem gente que está atrás, que me se fala, o coordenador de Madem G15, camarada Brema Camarã, de falar se boca castela, mas não é preciso um momento, Vasco da Reta, me se diz a voz, bem claro, bem, mas bem claro, não manda um forte abraço, Panha Mano e Juju, delegado, que está também ali, e não acompanha-se, irmãozinho, se tem abraço de dignidade, astro guinense, né? Mestre Pé, fica bem claro, ali, de Comandão, nem luta com nós, e não luta com nós, não é? Uma Rússia Socorro embalo, MC Alcance, canetiga de Bahia, congresso, e a canetiga de Bahia primária, de Madem G15, não é? Deve-te mais, uma vez, o ministro Pabou, me dito, Pabou, partilha, e vídeo, e de Comandão, coordenador de Madem G15, Brema Camara, camarada, Brema Camara, e de Comandão, e que tem como, que Brema Camara, pode dar passo para trás? Não, e que tem como, porque, na nível que não te ganha, Brema Camara, que pode dar, nenhum passo, falso, não tem para afirmar, que dois pés, se não na morrer, não na morrer, na Madem G15, se não na passa fome, não na passa fome, na Madem G15, mas, não chamar atenção, altos dirigentes de partido, lhe, e que não tem como, não tem como, minha boca, castela, para levar, o Maurício, só foi embalo, para a primária de Madem, não, que não tem como, que não tem como, que não tem como, não tem como, não tem como, não tem como, e para falar, tudo, alto dirigente, de Madem G15, de como, esse cara, tinha acontecido, na Madem G15, curto, e claro, se não, não tem como, não tem como, e para falar, de como, Brema, que não tem como, que pode dar, passo atrás, a dona não está ali, não não observa, não está muito bem, não não observa, é que manda, não exige partido, para retirar, confiança política, a uma, Rússia, só foi embalo, para mostrar, claramente, de como, e que tem, mínima hipótese, mas, mínima hipótese, né, de vai para a primária, de Madem G15, agora, se só lembram, tá gente, de Madem G15, e de Kuma, mamaya, que lhe acaba já, miste, não repeti outra vez, miste lembrantar, diante de Madem G15, de Kuma, mamaya, que lhe acaba já, mamaya, cada tem mais, então, Madem G15, que é que botei, para fazer, e, e, para tirar, um comunicado, para pedir, todo membro, de governo, que, de Madem G15, que, de Madem G15, pôs-se cargo, a disposição, porque, é jogo, esse cara, não chega de julgado, na Madem G15, é jogo, está já, encerrado, é volta, que, na dado, de Kuma, é, é, que manda, miste, para ficar claro, bem claro, e, bom, para ficar, bem claro, de Kuma, Madame G15 Bo ordena Saída De todos os membros do governo Ordena a saída de todos os membros do governo É que como Boa não é pegar em alguém para tirar do governo Não Mas botei para tirar um comunicado Onde é que boa não Pedir para todos os membros do governo Pensa aí Quem que cabe isso aí E está ficando lá Que ele é que é o problema Mas está contra isso aí já é um carta Quem que cabe isso aí E pode ficá-la à vontade Que ele é já E de ser responsabilidade Primeiro ponto Segundo ponto Retirar confiança política Aumaru se socorre em bala Essa é muito Pertinente Empresário James Mendes Essa é muito pertinente Para Madem fazer isso E urgente Para retirar Aumaru se socorre em bala Confiança política Porque Porque O Márcio Sofimmbado Na primária de Madem Nunca na vida Que ele é o cara E Se a boa doutora Se a boa doutora Suzy Barbosa A boa foi Principal Né Braço direito De regime Doutora Suzy Barbosa O que eu pude pensar Que a guinense Não tem para dizer Não tem para dizer Não tem para dizer Doutora Suzy Eu tenho para lembrar De como Eu tenho para lembrar De como A boa Eu faço parte De regime Eu tenho para lembrar De como A boa Cúmplice Né De situação Que o povo Está na passa Então Eu não pude pensar De como Só de como A boa dica Governo Boa Boa A boa Que eu pude achar De como Só de como Eu pude deixar Governo Logo Ninguém Que eu pude Papia de boa Não Doutora Suzy Barbosa A não Não é papia de boa Nunca Lugaram Metida Bovida Privada A mim Bem Eu falo De como Papia De meu filho A mim Que eu sei Porque Uma vez Eu falo De como A boa Mulher De Se socorro Eu falo De como Que aqui Junta Boa Se socorro E meramente Trabalho Ali No comunicado Eu falo De como Se socorro E papia De meu filho A mim Que se Viva Mas É parte Que é Importante Boa Agora Na que Que eu Estou envolvido Na que Que eu Estou envolvido Na palácio Do governo Onde A companhia Uma Se socorro Embalo Com o ministro Na cama É na palácio De república Onde a companhia Uma Com o ministro Na cama Né Que lá A não tem Papia De que ela Que ela Fasse parte De notícia Que ela Fasse parte De notícia Suzy Barbosa Agora O que eu Pude pensar Como Se ela Não Papia De aquilo É porque Ela não Estou Metindo Na vida Não Porque Quem está Metindo Na vida E o Marcio Só Embalou Que Que Papia De Filha Né Porque Ele Cargo Panha Com outro Homem Na cama Na palácio De república Palácio De república E de Nossa Não Estudo Palácio De república De Nossa Não Estudo Boa Mas Se falou Também Doutora Suzy Barbosa O que O que Pude pensar Como Buna Saicou Sim Ileza Digo Como O Dixa Governo O que Me Ensinar Que Umar Porque Hoje Acabou Doce Que É Como Capaz Logo O que Me Ensinar Para Não Dixou Não Não Tempo Continuar Bater Na Tecla Não Tempo A presidência Não Tempo Continuar Bater Na Tecla Por Que Doutora Suzy Que Acabou Tempo Que Acabou Poder Facil Né Que Acabou Tempo Facil E Para Bim Para Bim Tudano Né Combate Porque A Nossa Está Ali Ali Doutora Embalo Está Linha Cai Nasci Direto Nunca Consegui Papier Aparte Linha Bem Cai Nunca Consegui Papier E Falou Doutora Suzy Barbosa E Falou Doutora Para Bim Juntar Que Nós Porque Até Doutora Embalo Que Chega De Poy Humaro Na Poder Estana Lutar Né Preciso Momento Para Pude Tirar Humaro Boa E Luta Para Tirar Humaro Então Doutora Suzy Você Né Para Bim Juntar Conos Para Tirar Papier De Bufillo Não Pode Falar Com Não Pode Chamar Bonomi Não Porque Primeiro Ponto Que Não Tempo Chamar Bonomi Dere Já Que Mano Tempo Chamar Bonomi Família Com Olha Cne Falando Com Uma Rouganhã Eleição Né Nós Sendo Que Puxa 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 Pé E Gc Abo Como Ministra De Negócio Estrangeiro Né Abo Estava Já Na Nigéria Não Fazer Trabalho Para Humaro Se Soká Embaló Estava Já Na Nigéria Não Fazer Trabalho Para Humaro Se Soká Embaló Então Abo Que Pude Bim Falar De Um Dia Para Outro Não Abo Diz Apo Humaro A Implementar Regime De Ditadura Na País Se Abo É Cúmplice De Implementar Regime De Ditadura Na País Então Bocapur Nunca Vim Pedindo De Com Para Não Dixar O nome Em Paz Porque Nunca Não Bocapur Dixar O nome Em Paz Toda Que Não Lembra De Marciano Indio Espancado Né Não Tem Para Lembrar De Suzy Barbosa Toda Que Não Lembra de Car Arkeli Espancado No Tem Para Lembrar De Suzy Barbosa Toda Que Não Lembra De Car tunnel e como é que é chamar que outro que é diputado de nação, como é que Aguinelo regala tudo hora que eu não lembrar de como é Aguinelo regala fugiado na Sibaranda, não tem para lembrar de Suzy Barbosa tudo hora que eu não lembrar de como e Marcelino espancado não tem para lembrar de Suzy Barbosa, tudo hora que eu não lembrar de como é como é que é chamar que outro como é que é que é gente de frente pode lembrar de nome de gente de frente gente de frente popular pode lembrar de nome de gente de frente popular por favor pode lembrar de nome de gente de frente popular quem lembra nome de rapaz de frente popular lembra de que de coisa la Bojan Bojan de Gabu e prisão de Bamba Banjai rapada de frente Armando Lona Armando Lona tudo ora então é que é possível é que é possível para eu vir falar de Kuma para Suzy vir falar não só de Kuma não vou até para para pedir a minha nome eu não vou preparar para pedir o nome doutora Suzy Barbosa com tudo respeito a nós nunca nunca ofendiu a nós não me ensinam próprio para o casamento continuou que que o Márcio Soquembalo a nós não falou também de deputado de nação Indinho que é espancado então nem é contexto tudo doutora Suzy Barbosa a nós nunca poderíamos ir de chão a nós nunca não quero bem na bovida privada que ela não quero bem na bovida nunca não quero no papel de bofim mas de doutora em si que enriqueci que doutora Suzy Barbosa em si que enriqueci através de regime né de uma de um que o doutor Suzy Barbosa como eu sei claramente do Coman me torna milionária através de regime de uma de um que enriqueci que enriqueceu a nós nunca esqueceu nunca nunca esqueceu nunca nunca esqueceu de quem que fugia povo nunca esqueceu de quem que fugia povo nunca pode esquecer de maus tratos que o povo está a sofrer o povo está a maltratar do doutora Suzy como é que é possível ela me fala do Coman não não tem para discutir logo assim de um momento para outro não não esqueceu só que não está durando o regime dia que não durou o regime doutora Suzy na garantiu de Coman nunca nunca esqueceu de nome de boca de nome ou pode ouvir e que justiça Guinness mas nunca 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 esqueceu de uma não para ter mais de boca para ter objetivo e durou o regime dia que o regime cai na chão Suzy Barbosa não quer na papel Suzy Barbosa doutora Suzy Barbosa me se falou de Coman não falou de jovem papafanye que perde vida e perde vida para que doutora Suzy e para regime que a nós não implantamos no país a nós e a boa também não faz parte de lá não faz parte de lá agora porque a pode pensar curi vou falar de Coman não a minha curi porque a minha é em casa não a minha está no regime não a gostar no regime doutora Suzy gostar no regime doutora Suzy não doutora não não reagiram se comunicar a mim nunca quero com mas mostrar como ele faz parte do regime que a mim ele mais outros gente não põe na Guiné na Guiné para tirar o regime assim para o povo olhar como não vai com o regime que não maltrata o povo que não faz parte do povo sofrer né mas vai com o regime também então doutora Suzy Barbosa igual que nós vamos para lutar contra o regime que não maltrata o povo contra o regime que não tira a vida de filhos de Guiné contra o regime que tira já vida de filhos de Guiné está para tirar mais vida de outros gente olha calque perdão que eu pude pedir maior perdão que eu pude pedir é de ajudar realmente que é o regime mas eu quero falar de como para que a gente mencione mais o nome para que a ativista menciona para que a ativista menciona mais o nome doutora Suzy não porque a nossa organização menciona o nome nas coisas positivas nunca ou bem eu falo como eu conheço nunca eu falo como não mas eu conheço a gente que não sabe sempre ou pronunciar positivamente doutora doutora não doutora sempre sempre é bom nunca fala para não parangar mas a Oscar como falaram para nós nunca menciona o nome porque ela nunca menciona o nome que nenhum tipo de maldade e não acharam o que doutora Suzy tem para juntar com nós para poder acabar aquele regime assim para o povo falar a verdade eles que vão aquele regime mas eles que ajudam a tirá-lo porque doutora Suzy você claramente diz como há boiões de pilar para o regime firmar há boiões de pilar que fazem comunidade internacional acreditando no resultado há como ministra de negócio estrangeiro vou par-se na Nigéria né a serviço de Sissoko doutora Suzy Barbosa ningun guinense que esquecesse vou par-se na manga de país na Etiópia né para contar comunidade internacional do Coman vencedor de eleição e o Sissoko embalo a boi torna milionária através de regime como o povo guinense não fala só do Coman como o povo guinense não vim falar só do Coman para mencionar o nome porque fazia parte do regime bom boi por fazia que nunca nunca não continuam mencionando o nome sim sem maldade mas não disse factos contundentes né para para apresenta povo para enquadrar gente a nós que faça mal boi a nós que faça mal né não tem para tenei ousadia doutora doutora suze de bem e não de fim de povo não é preciso momento a nós doutora suze a não torna milionário que regime e a nós não quer comer nem centavo de regime mas sim a boa fica milionária que regime imagina mas a nós que apoia regime doutora suze não tem compromisso moral do povo porque povo não sofre não se sentir como a nós é culpado de sofrimento de povo não se sentir como a nós é culpado para raptos de espancamento que povo está sofre boi então creio que o não está sentando a tela nunca pude sair de tela não continua sentando a tela não continua sentando a tela para ajudar a tirar regime mas nós não podemos falar de o regime não ganha não beneficia nada do regime simplesmente não tem para sair fora não tem para ir no trabalho não para para de de um se sofre em balo mas não faz doutor suze nós está lhe não continua da cara para guinês só de com esses que põe regime no país mas está lhe da cara para tirar regime também mas a nossa não torna milionário nenhum dia nenhum dia nunca vive com centavos de regime agora fica muito feio porque vira de mordomia e na base de regime torna super milionário como é possível o nem pedi filhos de gineca ativistas pedirem o nome ninguém pode esquecer o nome doutor Assuz enquanto regime continua mencionando o nome porque a faz parte do sistema o má faz parte do sistema de nós o má faz parte do sistema de nós então a nunca podia fugir nem podia correr de responsabilidade do nome mencionado não acharam como é nós cientes de se realmente como é o crono menciona o nome não não menciona-lo para mostrar o povo de como é não faz parte de gente que disse atrocidade no país não faz parte de gente que disse sofrimento que o povo guinense está na viviausa não faz parte de gente que disse ditadura no país entre doutora suze barbosa nunca boca pode fugir porque a nós não temos privilégio que é governo de ditadura do Maurício Socorro em bala então a privilegiada de governo doutora suze luta para chamar o nome ele bem juntar que povo para defender verdade ele bem juntar que povo para pedir desculpa e para tornar milionária para se interna Europa para pedir ativistas para mencionar o nome e para mim tirou um comunicado para falar com ativistas não mas que tempo não falou rainha de leste diplomacia agressiva que tempo nunca tira qualquer tipo de comunicado para refutar para não fala sempre botocando palmo numa ação negativa sempre botocando palmo numa ação negativa porque gente que tem visão ali doutor embalo está que não se ouça mas doutor embalo nunca apoia uma população na palácia está de parabéns doutor embalo que tem compromisso moral com o povo porque doutor embalo faz esse parte sempre eu adoro como uma se só embalo e ditador doutor embalo nunca linha aqui boy nunca ia linha aqui mas e a nos não pude pedir e não 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 falei como se Suzy é militante de Madem não não sabia como Carli Soares da Gama não sabia como Suzy é militante de Madem Suzy e de nós mas comunicado que tirou e foi muito infeliz para falar de uma padicha sem nome e porque ele fazia parte do governo de governação do país e foi um comunicado muito infeliz porque outra hora botou e de como PAGC tem razão essa narrativa apesar de não tentar contrariar o que PAGC está falando porque se nós também não obibá de antemão fala de PAGC aos nunca não bater boca de falar como um ditador um guias simplesmente não descartava mas sempre no irmão de PAGC tomando atenção e falar bodicha é ditador de lado porque isso não entende nada mas nós não realmente não continuar naquela luta de falar como não general bem para mudar bom general bim para mudar general bim para mudar diarreia ou bim para mudar cocorris aí não sabemos que falso general bim para mudar bom olha e tem coisas que muito importante tem coisas que muito 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 importante ele lembranta guinenses de comar suze barbosa e cúmplice de filhos de guiné na sofrer suma nós ela e cúmplice de filhos de guiné na sofrer suma a nós também no ser cúmplice no tempo lembra no tempo lembranta suze de comar no tempo lembranta suze barbosa de comar a os o o falou de espancamento de armando lona a nós cúmplice bom a nós cúmplice de espancamento de armando lona suze barbosa e cúmplice também de espancamento de armando lona lona falare como a nós é culpado para a guiné regala lhe batir na sibaranda suze barbosa também é culpado da guiné regala lhe batir na sibaranda porque lhe não tem para assumir responsabilidade lhe pode falar como sai de governo que tipo lhe pode fazer mal no país sai de governo que mal tudo pagado e pagado ninguém não lembra não doutora suze abo tendo formação abo é alguém muito esclarecida você muito bem é atrocidade que estão cometendo no país abo faz parte a mim faz parte então comunicado de mostrar a desligada de situação de país de política de país não porque num país onde leite funciona né num país onde leite funciona né onde leite funciona a justiça por sinta porque ele não fala na situação pessoal de kumar não o outro homem na cama fica decepcionada né burrumpi bu relação kiel ou bim pa portugal ou bim sinta logo que é motivo de ninguém cap pede de bom nome não esse é bom assunto amoroso esse é assunto amoroso esse assunto de amor esse que tem nada a ver a nossa não menciona bom nome não menciona na situação de país onde que a burgui está país onde acabou também burgui está país mas a nunca foi beneficiado nunca foi milionário que regime mas já bom sim foi milionária que regime agora cada vez me se tira sobre cabeça tipo não se passa nada nunca fazia parte despedir nunca ganhei relacionamento então ganhei relacionamento acaba com país errada errada doutora Suzy Barbosa errada porque doutora Suzy Barbosa o achar como a guinello regala fica cicatriz de regime o achar como família de papas fane fica tristeza que regime que perde desse filho o achar como mamãe de papas fane se eu falar como você na Europa que é filha não cuidar de filha que o mamãe de papas fane que me se cuidar de papas fane bo achar como se na canter tomar medicamento tem a os bo achar como e se na canter me sirva tomar medicamento bo achar como coisa la alisilva não é pancada que panha sequela que fica aquela para ele regime que não implantar no país bo achar de kuma alisilva diz que se tira bo achar de kuma e marciano indi diz que se de trauma que panha de regime bo achar de kuma droga internacional diz que se de trauma que panha de regime bo achar de kuma arkeli que abasani trauma que panha de regime e diz que si não e que diz que si é não a boca pode nunca falar de kuma porque o castel na guiné não tem para esquecer o assunto não a bosta viva cada pini morto mas dia com mure não esquecer que é assunto mas enquanto está viva sofrimento que o povo guinés está sofrer não é preciso momento né agora também o tempo a sofrer é o tempo a sentir a mim também o tempo a sentir a missão a sentir kuma não faz parte depois é regime que não leva o país para abismo né está ali na luta para revertir situação está ali na luta para revertir as situações mas povo não para cobrar na kuma povo não para cobrar na kuma povo não para cobrar para que o povo libertar doutora suzi enquanto o povo quer libertar povo não para apontar no dedo como culpado povo não para apontar no dedo como mentor então ali não tem como vir luta mas sim no tempo bem para não dar cara para não lutar para poder libertar povo esse tempo cedo não objetivo no estudo esse que pode ser objetivo de Badeba Camara esse que pode ser objetivo de Vasco da dieta esse que pode ser objetivo de ninguém este tempo cedo no objetivo a nós tudo e que por ser o objetivo de Elsa de doutor embalo não este tempo cedo no objetivo porque o regime está envenenado gente o regime está na tiravira de filhos de Guiné o regime traumatiza povo então está que deve ser no luta suma mentor para regime firmar na país cagrini não luta não luta para liberar o povo não luta não para juntar com PAGC para liberar o país porque gente de PAGC chamando atenção gente de PAGC mostrando para gente de Coman há muito há muito há muito 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 tempo de Coman é regime Umar se soco em balo e um vazio de entre PAGC sempre mostraram como Umar se soco em balo e que a pessoa ideal para governar que país mas e tem uma coisa que é muito interessante na Xer Coman e que eleição de Umar nunca mais na Guiné não não vota para rebeldia porque voto não vota para Umar e voto de rebeldia porque não tem para lembrar de que Domingos tudo maneira que Domingos cedo é alguém que se leia e não respeita Constituição de República e por cada hospital 100% mas 50% Umar se soco embalo simplesmente Domingos Simões Pereira 50% ou 60% e não respeita Constituição de República que não respeita para não se faz outra coisa e não exatamente Constituição de República que permitiu fazer aquilo mas não vota voto de rebeldia voto de negligência não não estamos com de que fruto não falam de entre peias não falam de nós que votam uma decisão com embalo de nós que apoiam uma decisão com embalo essa razão que votam menos canetado né esse que é o resultado porque e papel foda diante número né que é que existir o maroto para e duves e cabeça então fala ele é Constituição de República e figura máximo de não Constituição de República então o que é que faz simplesmente pode falar lei artigo a artigo b ou a linha c a linha c simplesmente o maroto se soco embalo e pega Constituição de República e rompe e limpa bunda dentro de sanita que é que manda que voto de rebeldia achado como o último presidente na Guiné que povo de que voto de rebeldia que voto de mamaiá porque não costumá não costumá mamaiá no país então não vota na qualquer um não está falando não 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 vota porque não não vota no calabante logo não vota no visionário não vota no calabante a nossa situação de Guiné é assim esse último que vota vota rebeldia esse último biaço que não vota na vota voto de calabante esse último biaço porque ao sondia que povo está a sofrer que povo está na passa no de coman e vota não irresponsável vota num delinquente nunca cana dura no desenvolvimento de país porque realmente ainda faltava domingo Simões Pereira ainda faltava 60 mil votos para ganhar eleição na primeira volta mas não junta não fala que não 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 vota num calabante não vota num mentiroso compulsivo um analfabeto ambulante que cedo uma só que embalou não põe voto nela o que dá nela os povos estão a sofrer Fernando Dias Lanta Nuno Lanta Vasco Dadeira Lanta Maria Elsa Benício Lanta Bajé 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 Lanta Doutor Embalo Lanta a nós tudo que vota que vota rebeldia a nós não Lanta não defendi direito do povo mas na verdade antes não defendi direito do povo não tem para pedir desculpa para atrocidade que nós comitamos contra eles porque vai ter que comitamos atrocidade contra povo guinense e a nós que apoia um delinquente político um analfabeto ambulante que gente de PAGC turma de PAGC avisa anti mão de bona vota num perigo total Nuno Gomes da Bian Cobir e Brema Camara Cobir que mensagem e Fernando Dias Cobir que mensagem próprio doutora Suzy Barbosa ministra de negócio estrangeiro de PAGC e não faze lobby na Nigéria para contar comunidade internacional de Cuma Humaru se soco embalou que ganha eleição mas próprio que Suzy também fala de Cuma para povo esquecer mas quem quer autorização para fazer lobby a nível internacional quem quer autorização para fazer lobby a nível internacional de Cuma Humaru elegido como presidente da República a OSD e também fala mais de Cuma para esquecer mas não esquecer o recebe ordem de PAGC na altura povo de Cuma não se soco embalo que ganha eleição porque a Boba é ministra de negocio estrangeiro de PAGC recebe ordem livre espontânea vontade através de trabalho que torna milionária e também falaram de Cuma para nós não para mencionar o nome não nunca pode para mencionar o nome porque o nome tem mencionado todo dia que só na man se pode implementar regime e beneficiário do regime então então deve falar uma proposta o tempo luta como Manuno Gomes na luta o tempo Fernando Dias na luta o tempo luta como Brama Camara na luta porque a nós responsáveis do regime a nós que fazem com que o povo estão a sofrer a nós que fazem com que o povo estão a passar mal então ninguém que podia correr e falar para mencionar esse nome amigos não apoia o regime mas Vasco da data não ninguém quer luta cara ninguém quer luta cara que disse Gervásio Dr. Embalo Sandrauxa outro gente que faz luta contrário de nós gente que mostraram como é regime que não implementa um dia não 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 perla que elas tinham responsabilidade de vir da cara eles continuam no seu trabalho nada que muda lá eles continuam fazer trabalho eles continuam na que visão que têm contra Humaro nunca é mudado é continuam que visão firme na luta contra ditadura que Humaro se socorro em bala implementa na país que eles têm responsabilidade de bater da cara porque eles ser visão não uma rocissão com em bala desde sempre é mostrar a nós simplesmente não nega o bil não continua a luta ao contrário boia tanto a mim tanto Brema Camara tanto Nuno Gomes Nabi tanto Fernando Dias e companhias limitadas ou um dia nunca pode me negar de com a GSC que tem razão através de luta que não faço é preciso para Brema Camara firmar é preciso para Nuno Gomes de Bia firmar é preciso para Dias firmar é preciso para todos ativistas que apoiam o regime de delinquentes o regime de tiratruz no palácio o regime de despoboxer no palácio não tem para firmar para falar basta porque o mar seria exatamente o mar a rosa não é preciso o momento não é situação não é contexto que não vive nela todo mundo se não fica urna PAGC não leva legislativa soma presidencial mas não é preciso o momento para PAGC leva legislativa soma presidencial que é importante liberdade de povo que é importante para o povo ter liberdade se povo achar como puder ter para na mão de PAGC para VASCO da data o que interessa não é preciso o momento ir para o povo ter liberdade de expressão o que interessa não é preciso o momento ir para cada quem poder ir para riquim ir para o interessa não é preciso o momento ir para gente realmente ter opinião onde ninguém encana o para falar do Coman não porque a minha e o Marocan tem competência logo polícia tem para mandar para casa não mas ele está falando do Coman VASCO da data não porque assim PAGC não tem poder PAGC pode tomar poder a vontade Deus quer respeitar liberdade de todos filhos e guiné poder 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 legislativa e poder presidencial de uma fuga para vasco da data para vir só do Coman para não cur de PAGC para não apoiar delinquente de uma de socorro em bala mandem G15 vasco da data não avisa porque a mim vou estar na mamaya vasco que está na mamaya não mandem G15 vou estar na mamaya vasco que está na mamaya não 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 vasco também não ronca uma carne a mim que está na mamaya porque desde sempre na juve não observa você tem gosto ainda porque tira confiança política ao morrer se socorro embalo qualquer razão qualquer motivo que leva você tem gosto ainda porque tira confiança política ao morrer se socorro embalo para saber qualquer razão para saber que bom motivo mas para falar bose vasco da data catastra mamaya não 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 tem outro risco nas redes sociais a minha porta porque não tem amizade de político não a mim sempre vasco contando com a mim está para ir andar com bose mas sim a mim está para acompanhar bose não a mim está na andar com bose mas a mim está na companhia bose a mim está para tocar ninguém palmo não a mim também está na mamaya em está na mamaya bocá tira um bocá tira um bocá retira confiança política um para bem pera um para falar como não estatuto de madem está permitido para um concorrer na primária de madem de 15 amenga está na mamaya não 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 sinto outro na rede social maduro e feio não sinto outro duro e feio não é preciso um momento bocá retira confiança política a um aro si soko imbalo bocá retira confiança política a um aro si soko imbalo bocá e na mamaya porque na madem G15 mamaya ká nate nunca más na madem G15 mamaya ká nate nunca más esse aviso de vasco da deta quina avisa bós para mire ké porque nona perra para madem G15 tirar comunicado para ser membros altos dirigentes de partido que ser membro de governo para poder ser membro de governo para poder sair do governo tirar comunicado e que significa uma bonita tirer comunicado para sair do governo quem que me se fica e está ficando quem que me se sai e sai mas está contra partido tirar comunicado voilà está contra partido tirar comunicado mas na madem G15 nós estamos aqui nós estamos dos cocos dojo não nos nos temos outra câmara lente nós estamos dos cocos dojo nos 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 temos outro câmara lente madem G15 que faça aqui outra coisa mais madem G15 banuno não retirou confiança política a uma de sussou embalo madem G15 com uma sussou embalo cedo ser candidato é retirar confiança política mas a nós não mente é brilhante onde não estou a manga deles cedo dirigentes na madem G15 que estou a dê na dê xa bose bem clara narrativa de bim falando de kuma bo boca castela mas sim uma imilitante de madem G15 boia o estatuto de partido está permitido pb primárias na madem G15 que lhe can tiga de funcionar que lhe can tiga de funcionar nina os nina manhã nina no monde amanhã que lhe can tiga de funcionar porque o maru e persona ingrata de madem G15 então só de ser persona ingrata de madem G15 então e que tene nem direito de cedo e candidato na lado de primária de madem G15 e que pode funcionar a mim todo mundo conhece a minha tene problema lhe não 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 retém outro lhe dizendo para amanhã estou com sol noite dia a luta que não entra tem na cabeça ninguém can bim ainda com coordenador brema camara vai com brema camara coordenador tem no último dia que está na madem G15 não é preciso momento ninguém can falar com cê boca castela a nós tudo no boca castela não porque a minha boca castela e estatuto de partido e da uma rua se só embalou o direito de mim candidato na primária de madem ei não não mataram outro que dia queria guerra civil na madem G15 agora uma vinheta no papel de guerra civil na país que ela está na brincadeira dia que aconteceu na madem G15 coordenador de madem G15 camarada brava camarada onde eu firma ela a comunhão não não me mexer onde eu firma a comunhão a nós que seja do soldado não está decidido para morrer mas nenhum passo atrás eu não nada nenhum passo atrás eu não nada também boboca coordenador madem G15 e tempo está até fim se não boboca não está junto com bobo até fim ali nem estatuto de partido cada vem de ouvir o Maricis Sokambalo e persona ingrata ele e cabalipena e cabalipena e cabalipena negligencia boboca castela não notícia delinquente do Maricis Sokambalo que é que faz ser presidente da república porque não costuma mamaiar não tem alergia de gente que tem na escola só tem na escola não tem alergia para a abelha ou por ser o melhor gestor do mundo se chegar na guiné vou pedir leis para ver o que é para o que a a partir do mandato do maricis sokambalo nunca mais vota para fanatismo nunca mais vota na discarna nunca mais não quer não votar na mamãe para ver o que é para ver o que é a hora que partidos te ensinam o candidato a nós e adultos o suficiente para seguir naquilo que não lhe vota nela a mim de maneira de 15 se maneira de 15 te ensinam um candidato que é que a convence a mim quer não votar a mim não vai votar outro candidato quem acha está preparado pela primeira vez como vota através de partido que você está arrependido e eu voto como você para um bandido delinquente bundão de um e voto para me arrepender que ele é um voto para me arrepender e voto se um para não pensa então fala assim se biba não biba concílio que dintes de pai terra na dano porque bundão do silicone do silicone do e que tenha competência para estar mas ora que chega ainda ora que chega ainda ora que ora que chega ora que chega ora que ora que chega não não tem esses vídeos para apresentar gente que tem lá na palácio não vídeo para apresentar gente ora que agora chega não vem mostrar gente que é que tem lá a nossa a nossa mitura kuzare kuzare an nós mitura kuzare boy a nós não me se conta só gente não me se conta filhos e guineiro e aos um dia e que tem e que tem e que tem ninguém aos e que tem ninguém que está arrependido que situação que está passando no país aos e problema ilamentável não está compreendido a mim que está papiando jovens não está compreendido não está compreendido jovens não está compreendido jovens e a hora que eu já estica 3 centímetros da alcatrona de chung e está falando grande coisa não está compreendido porque e que os jovens viajados e que os jovens viajados aqueles que viajam também é que tem nível, é que tem conhecimento de nada né é que está bem é que está bem digne diretamente para a obra né é que tem conhecimento é que tem informação então e eles e a minha querida não tem deles mas que jovens que é que é que está viajando o que é que é esse papel de situação de desenvolvimento mano a boa tem tecnologia no país a boa tem internet no país né a boa o que está subindo a rio ele pede cadu para cocô outro está subindo ele pede mango para cocô outro está saindo e vem cocô na maté ele pede casa de baile então a minha mãe tem tempo que é tipo de jovens a hora que é bem para encontrar aqui vasco na papia a boa nunca boa viajar a boa nunca boa de desenvolvimento boa a boa nunca quer saber o que é desenvolvimento a da como é que vasco pode bem perder tempo que bem bater papia que coisa lá que é tipo de jovens né vasco pode perder tempo da papia que é tipo de jovens para mim é de quê porque a minha vasco a minha a minha colega não anda junto não está simbrando o pé cadu ou o pé mangro não é quebra ramo não é limpa bunda não é fácil junto que se socorro agora se socorro por engana que outros jovens que estão falando com mãe e têm alcance boi que eles podem acreditar naquilo que eles podem acreditar como ele superman boi mas a minha vasco da reta ele é por engana porque a minha inclusive se socorro muitíssimo bem mangro jovens que também para mim tentam desmentir que na papia nunca sinta que se socorro é papia nunca sinta pessoalmente que se socorro é conversar nem para telefone nunca que se socorro nem para tempo de jovens jovens que nunca nascer vida nunca sair de aeroporto nunca sair de senegal a minha vasco da reta tem que se tem tempo que claqueiros não se não está falando de uma não porque vasco da reta treina em inveja de ministro de obras públicas que ser fidelis forbes mas como é que vasco da reta não vai ter inveja de fidelis forbes se a amiga fidelis forbes não terem mais conhecimento do que fidelis forbes logo já a gente tem inveja de fidelis forbes não é bom até cansa gente bom eu tenho lepsimento só para dar um exemplo tanto bundão de um se socorro embalo suma fidelis forbes é também sempre para a Europa mas cada tipo de semáforo que é pui cada tipo de semáforo que semáforo que semáforo que semáforo que semáforo que semáforo para um país nem na aldeia que tipo de semáforo então a mim pode ter inveja de conhecimento pode ter inveja de conhecimento ou ter inveja de bajuladores pode inveja de bajuladores a mim vai por a dada não que ela pode dizer bem cansa a cabeça ou que engenheiros de guiné que vai fazer curso que estuda na 1960 tem gosto ainda é continuar ser engenheiro a mim já faz com ter inveja de que das vou perder um conta boza muito interessante e vou já na 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 coisa na bisau bem né vou já tudo que trabalha que faz tudo que trabalha que faz é capaz de uma merda que trabalha que faz é capaz de uma merda onde que tubulação de água passa nela cabos de alta tensão de eletricidade passa nunca é catamitido o beton nunca é catamitido o beton é que todos compreendem catamitido o beton se não é toda parte de erra onde cabos de alta segurança onde tubulação de água passa nela onde cabos regares de fibra ótica de telefone onde passa nela o gajo nunca é catamitido mas eu tenho fidelis form de pavê no passeio com beton eu achei que é grande trabalho mas na história de um dia que não tem problema de fuga de água na metade ou se um tubo rebenta na metade como é fácil ele busca máquina para picar tudo para consertar tudo cabos de AGB não tem problema não é para buscar máquina para partir passeio tudo é seguinte que tem um passeio e que está betonado não e tem entido o cateiro e leva pó de pedra sarrafado passa a placa para sarrafar para pavê pelo menos meio centímetro mais alto do que passeio mais alto do que lancil me pula meio centímetro mais alto do que lancil meio centímetro mais alto do que lancil passa a placa outra vez pé baixa para ficar altura de lancil qualquer problema no futuro é o que está fazendo só levantar aqui isso que picareta está levantando um pavê outro tirando outros pavê trabalhando à vontade ou na pul mas assim que está betonado na terra de gente burro se só embalo não porque beton de todo lado porque eles espalhar beton e achar como isso não bom trabalho não e sinônimo sim de bureza primeiro coisa segundo coisa e supondo eles qual tipo de hidranagem que a gente não usa lá qual tipo de hidranagem que a gente não usa é que a gente não explica cada tipo de hidranagem é que como estrada estrada que a gente não tem hidranagem eles é que tem conhecimento engenheiro de 1960 é que não tem conhecimento de nada bom é que não tem nada supondo eles cada tipo de alcatrão que vou usar que porcaria de estrada supondo eles cada tipo de alcatrão que vou usar vou precisar da amostra de que alcatrão para levar para laboratório para você ter qualidade é que tem porque cambadas de que cambadas de buros é que entende nada mas eles estão falando de moral ela tem lição de moral gente que tem conhecimento tem lição de moral mana kuma mana kuma que a tem conhecimento bula binden lição de moral se a mina trabalha que branco amigas uma bundão de sissoko né que faz estour vida na líbia pode me se comparar em que vai falar de uma não porque vai mostrar errada é compro avenida é deixa pontos de semáforo é que deixa mais fácil de fazer para evitar cortar alcatrón outra vez alcatrón que tem consistência alcatrón que tem grande qualidade para evitar cortar aqui alcatrón por cria de alcatrón né ele se por ramales de eletricidade em bases de simáforo futuramente se emitir simáforo é ter base no sítio mas se tem conhecimento cabeça ele se quer ele se quer não é tempo de discutir que gente burro nada a mi vasco da letra nunca can abecinta sem misty é tempo de tomar aulas de construção civil lina nyamonde mas a mi nunca can per de tempo vai discutir que dins cantim de nada né pire de tempo no pire de tempo na desafiar PAIGC de falar de como se é um bom candidato de PAIGC se é uma porcaria não falar de grande grande candidato o que faz o nosso cai no abismo o que faz o que o povo está a sofrer o que faz o que papafanê morre o que faz o que Bubu está preso o que faz o que Aguinelo regala leva tiro o que faz o que Chamiyala desaparece o que faz o que Júlio Mambali Júlio Nyate está na cadeia o que faz o que Wilson Barbosa está na cadeia o que faz com que manga de jovens está na cadeia para ver o que é porque e a nós não negligencia de apoio abundão do um analfabeto ambulante do um analfabeto em balo que é situação no país que a nós realmente para ser dignos de que país não temos para pedir perdão para sofrimento para atrocidade e a nós não falamos como arroz que PAGC disse hierba arroz podre mas aos um dia não me se pinta filhos de guiné eles falaram do com é por baixa preço da rosa que mandaram é conseguir baixa preço da rosa porque esses grupos incompetentes me se pinta gente me se só fala boas am maquete desenho de que estrada avenida avenida de sis soco goza avenida mil cabral avenida de sis soco que avenida de sis soco 4 centímetros que resta onde é esse que está falando branqueamento de capital porque a gente pensa branqueamento de capital e com o riba é tomar dinheiro não branqueamento de capital e essa onde é que é que que é falar de como é gastar 60 milhões na 12 centímetros de alcatrón ora que é bem pui 4 centímetros de alcatrón tem resto de dinheiro tudo e fica de branqueamento de capital assim que está fazendo branqueamento de capital mas a gente tem problema de cabeça ali na Europa avenida Amílcar Cabral é que precisa de mudado sim na Europa é que está mudado tudo é ruas é bairros históricos é casas históricos que estão mudadas na Europa nunca estão mudadas a avenida Amílcar Cabral é para remodelar claro que é para mas está mudado para ver o que é uma avenida histórica desde tempo de Tuga que ele nunca está mudado assim à toa e um máquina para rampar então qualquer dia não fica sem história para a gente se entende vou pensar como portugueses que tenei dinheiro para acabar com bairro alto mas mas que acaba que bairro alto para ver de que porque aquilo é de bairros históricos de portugal fachada de casa nunca mudado na toda parte da Europa fachada de edifícios históricos fachadas mudadas não vou fazer todos tipos de obra dentro vou partir dentro vou tirar tudo como estela dentro mas vou até tocar na fachada vou entender vou tocar na fachada mas a minha está papial porque não vai gastar salivas não explica guinense guinense não conseguiu perceber nada não papial dizendo para amanhã só mas não percebi guinense portugal tem dinheiro para acabar com bairro alto mas aqui pode acabar com bairro alto para ver que ela faz parte de história de portugal avenida américa cabral aqui pode mudar de que maneira que mudado para ver que ela faz parte de história de guinense que é bom pensar que portugal vai rampar para bairro alto tudo para a morreria que bairro martin muniz que barracas tudo portugal tem capacidade de fazer que portugal coitado portugal coitado mas tudo que Europa tem portugal tem tudo parte da Europa boa no portugal mas é fácil para ver porque coisas históricas porque que tipos de fachadas que não existe mais e tem de só na bairro alto boa que história que tipos de mosaicos que me tiram na fábrica que existe mais ninguém quer que relíquia que turistas miste olha e quer rampar à toa faz merda faz saclata não toca palmo não toca merda palmo esse que não problema não tá na toca merda palmo esse não problema não tem para mudar mentalidade não tem para mudar visão não tem para olhar mundo de outra maneira não deixa coisas de mamaiá não deixa coisa de tocar um bundão palmo bom gente tem para compreender como mundo tecnológico mundo tecnológico mundo de santo não de santa santa não desenvolvimento de um país né e está começando assim ensino desenvolvimento de um país que está começando na jato privado e que está boa porque gente tem para compreender uma coisa né próprio que jato privado com uma boa né e gente que vai escola e gente que vai escola gente que leia gente que senta na carteira eles que compreender jato próprio telefone que não faz aquele direto né gente que vai escola que compreender gente de mamaiá então não tem para compreender nenhuma não tem para pedir povo desculpa não pedir próprio PAIGC desculpa para atrocidade né que não cometi não tem para pedir povo desculpa para para que para sofrimento do povo e a nossa causa ele não tem para pedir povo desculpa a turquia que tem estado na passana país né a nossa promovir então missa fala guintes de como anúncio e culpado e orgrina fala anúncio e culpado começando na fernando dias na nulo gobe na bia na brama camarada e dos restos que apoia o regime de atrocidade que apoia o regime de abismo boia então e que apoia o regime então não tem para ter ousadia de bem enfrentar situações acho como Suzy Barbosa como ministra beneficiária como ministra milionária que apoia o regime em vez de botar pire o tempo não tirar um comunicado para responder vasco da reta né eu tenho que me juntar para poder defender a verdade eu tenho que me juntar para poder desculpar perante o povo dinense eu tenho para me juntar para falar basta ditadura eu tenho para me juntar para falar basta morte de jovens formados porque como mãe se eu mencionar minha filha eu não não mãe que me pera esse filho como mãe você me carregadores do mãe então não achar como é desnecessário né para eu te comunicar para responder vasco quando acabou eu faço missão de uma decisão com embalo eu cumpri essa missão na Nigéria sem ninguém mandou de livre espontânea vontade como ministra de negócio estrangeiro de PAGC né mas eu decidi fazer trabalho para uma decisão com embalo então nós vamos para para se juntar conosco não eu vou dizer que fernando dias juntar conosco somos que broma camarada juntar conosco possíveis exatamente de um regime que não apoia gente se está passando mal na cadeia gente está com risco de perda vida então porque pode sinta ar condicionado na escrevi né para publicar para falar de uma mencione o nome morir luta para escola ter na país morir luta para hospitales ter na país essa luta morir luta para justiça ter na país morir luta para pôr fim à ditadura do Márcio Soco Embalo então nunca vou contar a história de bundão do Márcio Soco Embalo vou achando como se é bom vou pôr um Márcio Soco Embalo com homem na cama que ele não problema ele não problema ele é bom problema amoroso porque aviso que faltou suma que aviso tambem que faltando de kuma porque um turista e um delinquente e um bandido e um bundão e um silicone que está na kikau e um analfabeto ambulante que está na kikau bu achado kuma i anonso nuna nuna bim li para bim fala de che epa como você falou doutora suze barbosa pensa duas vezes pensa duas vezes porque tem coisas que acaba lhe pena discutir e tem coisa desnecessária porque a mim faz tudo a meu objetivo e tem se bardado e tem se bardado e objetivo e tem se bardado e objetivo amigo amigo de Vasco não não o tempo cedo um gajo muito reto o tempo cedo um gajo livre o tempo cedo um gajo independente a mim tem um problema a mim não adianta que nenhum amigo não adianta durante 12 meses se nunca chamam atenção no que está fácil né amico porque eu não acabo 12 meses vou deixar de ser amigo a mim também o que sempre está tomando atenção se camin estou bem não deixa de ser amigo a me assim até funciona então é que manda amico gente de madame G15 sempre não aperta com outro porque nunca ouvindo ninguém falar de como não e mamãe ninguém fala assim de como na boca castela na madame G15 tudo a nós luta contra bundão de uma de se so em balo ninguém quer falar de boca castela para falar de ninguém quer vir para vir falar de estatuto de partido falar de porque se so pode candidato na madame ninguém quer não tem certeza de todo mundo boca está ali todo mundo boca está ali ninguém quer falar de uma ciboca castela na ultimo a minha conta de uma risco embalo madame 15 bona demora tio toque mandato do uma risco embalo na bair para acabar porque próprio madame madame 15 também e foi cúmplice de atrocidade com morriso coembalo está na comitina país porque madame 15 nunca chomou madame chomou madame chomou madame chomou madame chomou madame chomou madame nunca tirou um comunicado sempre é ficando mamaya mas é biasa mamaya na caba é biasa mamaya na caba madame chomou chomou dê um passo atrás para falar de kumou porque minha boca pode concorrer ninguém tira papia na chomou aviso não claro para outro conversa de vir atrás tentando ninguém cando problema outros vêm cur para sair não problema problema ter fim exemplo disso exemplo disso PAGC faz campanha sem dinheiro é ganhar eleição PAGC faz campanha sem caro de luxo é ganhar eleição PAGC faz campanha canter é ganhar eleição porque povo de povo de dinheiro que tem abrugio e caro de luxo que tem o deles e caro de luxo que dinheiro que tem o deles povo 15 agora precisa necessidade de ficar atrás de bundão de si socorro e retirar confiança política que que é bom na pensa bom na pensa do como e para via de dinheiro dinheiro não ganha eleição nunca dinheiro se dinheiro não ganha eleição não ganha eleição então o dinheiro vou retirar confiança política vou seguir bom caminho nisso não é um deputado mas é um deputado que é sim senhor esse deputado de uma dmg15 nisso não é um deputado e ele se nós é dois deputados e ele então vou tomar um exemplo pecador está vivido de exemplo a nós não não inventam nada no mundo tudo está inventado no mundo não 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 nós tomamos um exemplo que é muito pertinente para nós PAGC ganha eleição sem dinheiro PAGC ganha eleição para andar a pé PAGC ganha eleição com canter PAGC não 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 eleição nenhuma plataforma PAGC ganha eleição PAGC nunca pode ser camisola é repetir camisola é repetir camisola camisola é repetir PAGC não 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 camisola na Europa mas sem PAGC ganha eleição sem dinheiro sem dinheiro sem dinheiro é ganha eleição sem camisola novo é ganha eleição então vou tirar a narrativa para a eleição e preciso de dinheiro não porque a consciência é o povo que está comprado vou sair atrás de uma vez para toda vou tomar decisão de sair atrás de uma vez para toda não tem um bom corre para tirar exemplo ou vou até me tirar exemplo na vitória de PAGC é ainda que chinelo é ganha eleição camisola que faz campanha que sobra que é ganha eleição agora vou ficar atrás de bundão de decisão com papel aqui todo artista de Guiné Bissau está no parco de Madem G15 não perde eleição então vou pensar vou lembrar que tempo onde não concorri onde não vai eleição vou lembrar de como primeiro que surgiram os grupos de 15 não participando na eleição canto o deputado que não canto deputado que sem dinheiro canto deputado que não dê boka ministro tom aquele exemplo vou ficar atrás de bundão de Sissoko bosa e trá de bundão de Sissoko para biar kuma hoje não tene dinheiro quanto deputado que tira 27 deputado sem dinheiro tira 27 deputado que milhões não aumenta só 12 deputado boka não atende de kuma e que dinheiro que tene vitória boka não porque Sissoko cada dinheiro madem na kai madem na face ké lê nongin kane riba patrás nongin kane tiga de riba patrás para falar com estatuto de partido fala Sissoko para concorrer não matam outro dia dia 1 não matam outro dia 1 lê nongin nongin aprendi firma nong aprendi firma nun sítio lê nada de mamaya kien tene compromisso kese sissoko pe desfaz si compromisso ma pe kate sile na partil kien tene compromisso kese sissoko kese compromisso lá na partil kese sissoko nongin invoca nenhum tipo de estatuto de partido sissoko ir para retirar confiança política imediatamente agora se mongin se retirar a nos non as tenotas de un outro assim ma acabou pensare kuma bonabim falare kuma boboca castala acabou pensare kuma bonabim falare kuma estatuto de partil falare porque non arrebenta ngutro na pleno voo non arrebenta ngutro na pleno voo amig vacho direto amig kata descontar ninguin kuma amig kata descontar ninguin entao pê fica bem claro kala que nha ideias nha ideias e firme nha ideias ipa bae que coronador de madame g15 ter dentro de buraco mas nenhum passo atrasse katada non bae mamaya kala nakkaba na guinebissau mamaya nakkaba na partido agora kabo tirare kabo kabo retira sissoko confianza politica kabo retira lel bo pensare kuma bona binganano di kuma estatute repartido e pa visa bo dedijare kuma estatute repartido kaba nha falade kala kala nha jistina parte de sissoko nunca ninguin os ninguin amanya cuma kaba kaba papo afanhar, mure. É coisa de mamaiá, que puxar guinelo regala panha tiro. É coisa de mamaiá, que puxar lhe silva fingir o rabo. Não apoia atrocidade. É que as outras que me não tira comunicado, é fica milionária, é misto cura. Ele ninguém gana cura, lhe dê. Lê, ninguém gana cura, porque hoje eu não sei do ministro de negócio estrangeiro, de PAGC. A nossa não é boa mundo, não é quanta gente de como assim, só que eu ganhei a eleição. E a, não acaba de ficar milionária, o povo que é interessado, não, não é luta, só que o Manuno, o Manuno tudo fica milionário, mas é tempo de ir a campo para ele lutar. A, não nunca ganha dinheiro, nunca ganha nada, mas nós estamos ali, nós temos consciência de como o que o povo não sofre, a nossa irresponsável. Então, a, bota, quando fica milionária, nós vamos ter consciência de que lá. Desta vez, tudo, desta vez, partido que ganha a eleição, se pai e terra arranca, ganha a eleição, se pai e terra arranca, ganha a eleição, justiça. Gente que enriquece ilicitamente, e justiça. Justiça. Lê, não quero falar perseguição, mas sim, não quero falar justiça. Gente que enriquece, ilicitamente, justiça, para cada quem vai contar, onde é que sai que dinheiro, vai tornar milionário, esse pai e terra arranca, tem para fazer isso. Dentre o pai e terra arranca, é falha, porque, vou ser muito bem, de uma mangue de bandidagem de Sissoko, e cara de Chababos, vou governar. Bom, mas de próxima vez, vou ser mais firme, mais duro, na boa decisão, para fazer bundão, frente, não está ali para ajudar, fazer bundão, frente, né, que na perimar, que 100 quilos, dá para a amiga Belmiro, não pegar, todo dia, está poupou, 25 quilos de diarreia, porque é uma química emagrecia, dieta forçada, a amiga Belmiro, só não pegar, porque é uma química emagrecia, dieta forçada, todo dia, 25 quilos de diarreia, que está poupou. Enquanto mais, para nós tudo, não juntas, para lutar contra bundão, mas tem que bundão, tem que bundão, e a gente sempre, para brincadeira, o time ainda falando, não porque, ou seja, mas de uma maneira, ainda falando, não porque, vasco porque eu gosto, a mim, nunca gosto, gente que eu conheço, a mim, nunca gosto, nem próprio, de ninguém, que gosta de usar violência, nunca gosto de ninguém, que gosta de usar violência, porque violência, que ele é catadorando, em nenhuma parte do mundo, não tem justiça, apesar de não saber, como a justiça está funcionando, mas não tem justiça, para mim, agora, violência, a mim, que está apoia, a mim, não se minha papo, não se minha mamãe, a mim, que está apoia, ninguém que violência, enquanto mais, para mim, bem apoia, a Kim Jong, para Kim Jong, para violência, a gente, para vasco, a gente, na rede social, e para tocar palma, nunca, não fazia aquilo, nunca, não fazia aquilo, não, tem gente, e, a mim, para onde é, para a papia, também, de gente, que assim, que está levando, na papia, aqui, de gente, e, mas, se eu falava, estou bom, eu como, gente, que não aponta, avenida, a Mirka Cabral, que avenida, se, para fazer, que obra, que leva um ano, que obra, quatro meses, ali na Portugal, que obra, que passa, quatro meses, boia, mas, uma coisa, uma coisa mais importante, que a gente está a admirar, né, próprio, e, gente, que está, falando, de gente, que apoia, ou, mas, que é, que manda, que riba, na progina, vai cinta, e, pode apoia, se, aqui, bota, falando, terras, também, mas, nunca, vai cinta, de, boca, terras, também, ma, bora, cur, para sair, boca, de, e, lá, se, terras, também, boba, terras, também, Bom barca, só o bóriba lá. Bom é cinta lá. A nossa fala, terra está mal. Bom dichado na Europa. Mas a bota fala, tudo dia aqui em Irlanda, terra está bem, terra na boa, mas bom boa tudo para a Europa. Tem uma boca na boa para a Guiné. Bom para a Guiné, terra está bem. Bom dichado, a nossa fala, terra está mal. A nossa fala, uma bundão, dirigir país mal. Bom dichado na Europa. A bota que acha, terra está bem. Bom barca, bom vai cinta na Guiné. É, bom cinta na Guiné, se não está sabido com a terra está bem, porque bom panhará e bom bóibuela, bom vai cinta lá, bom mostrando com a terra está bem. Bom dichado em Irlanda, bom dichado em Irlanda, que cara mata a bosa. Ainda ali, bom tendo dinheiro para comprar frango, na mini preço, na pingo doce, bom poder falar com a terra está bem. Porque bora comer frango todo dia, bom dia, bom na bibi sum, bom na bibi vinho, terra está bem para a bosa. E a, má, bom barca, bom em Irlanda, bom em Irlanda, bom vai cinta na terra está bem, bom não pode vir bó atrás. Bom, meste tur, gente que na jubi é direto, meste tur, gente que na jubi é direto, bom escrever, Rua Sisoko, bom escrever, Rua, Bumdão de Sisoko. Meste tur, gente que na jubi é direto. Não tem, se pode ter medo de alcance, porque Sisoko cá tem nenhum tipo de alcance. Então, está ali 300, gente que na companhia é direto, misto, olha, 300 comentários, para bom escrever ali, Rua Sisoko. Rua. Rua, delinquente de Sisoko. Petit delinquente, porque o que é que é delinquente? Ele é petit delinquente. Boy, petit delinquente, se existe, ele está bem para pegarme, para um pudi furar esse silicone. Vai falar, vai, eu faço direto, vou falar que, não está furando esse silicone. Nada, até mais, a mim, não está furando esse silicone. E até nem punta, Rua, exatamente, Rua, silicone, ainda na, presidência de gás. Só gás, que a gente lá na presidência. Eu be, com o castadrito, Rua, Rua Sisoko. O que é que eu me estou já? Para cá ninguém ter medo. Exatamente, essa é que eu me estou já, Rua Sisoko. Rua, vou escrever Rua Sisoko, bundão, de Sisoko. bundão, de Sisoko. Rua. Exatamente, assim que eu me estou já, é significado como, direto está sabe, é direto está sabe, mas se vai sair, mas se vai para nós escrever, rua, bundão, de Sisoko. se vai sair, mas se vai sair, mas a gente está falando, não, porque se a gente acompanhou, ei, não deixa a voz, bem claro, gente que está falando, se a gente acompanha, se é uma fiança, vou falar, se a gente está falando, para não entrar na Senegal, estou quitar, comecei silicone, vou falar, vou falar, se é uma fiança, para eu entrar na Senegal, estou quitar, comecei silicone, a amiga não garantiu, seu, bundão, de Sisoko, se bem, se miste, para não entrar na Senegal, estou quitar, comecei silicone, a amiga não fala, bom, seu, vou escrever, Rua Sisoko, Rua, 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 Cachur, de Sisoko, Rua, Sisoko, não está do neutro, se só com coisa, nem vem falando, bom dia, não comecei silicone, nada que sobra, se, não está do neutro, se uma Senegal, não comecei silicone, tudo que silicone, nem que sobra silicone, para não contar a história, ela está falando, se só com a pânia, a amiga, se só com a pânia, bundão de Sisoko, ou se afirma, não está do neutro, para falar, uma firma, de Ante, de Vasco, não sabe, não comecei silicone, ela provoca, sezel, se só com seu si, mas, se só com a pânia, se só com o bânia, está ali, na Belmiro, na Gervasio, na Sandra, outros, você até ali, na Avenida, que é que é o Sissoko que não vai virar o seu deles? Só o que é que eu falo assim para nós eu vou parar eu vou parar o seguinte eu vou falar o Sissoko eu vou comer esse silicone porque nada é que eu quero fazer eu falo assim eu falo assim para nós eu falo assim para a sua fiança para não marcar uma luta na Senegal eu falo assim para a sua fiança para não marcar uma luta na Senegal eu falo assim eu falo assim para o Sissoko Vasco com uma marcar uma luta na Senegal eu falo assim para o Sissoko 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 bundão de Sissoko que detalhe no hotel bundão médio sai fora eu falo assim para o Sissoko você dorme com segurança dentro do quarto aquilo que eu falo assim para o Vasco tem que estar dormindo com segurança na quarta 25 seguranças dentro e diga lá 25 seguranças firmada quem é que eu estou vindo falando eu falo assim para o Médio eu vou marcar um encontro num estado neutro eu falo assim para marcar só ele sai até para não encontrar eu falo assim eu falo assim para o Médio sai eu falo assim para o Médio sai a Médio sai para o Médio sai eu falo assim para o Médio sai porque bundão de Sissoko faz o que 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 eu falo assim para o Médio sai Sissoko eu tenho nem porcaria de alcance vou escrever Sissoko rua vou escrever Sissoko rua tem que me escrever Sissoko petit bandit tem que me escrever Sissoko delinquente tem que me escrever Sissoko bundão tem que dar boa ordem e a mim se Sissoko me está enfrentando eu marquei um encontro ali na Portugal ou França ou Senegal ou na Cabo Verde na Cumele está comendo a comer Sissilicone na Cumele está comendo a comer Sissilicone mas na Sissoko 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 rua 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 Sissoko rua vou escrever rua e povo de Guiné vou saber quem está quebola e vasco da reta não fala tudo povo gostando a sofrer e próprio na voz soma políticos como esse fácil soma políticos como esse fácil vasco da reta não fácil soma políticos como esse fácil a minha fácil mas se fala familiares de Agnello Regal mas se fala familiares de Agnello Regal não pede perdão não pede perdão para o que aconteceu com Agnello Regal mas se fala familiares de Armando Lona o nosso pedido na prisão que estava cheia de bicho prisão estava cheia de bicho de casa de banho porque a gente não fazia necessidade que tudo cocota passa onde que ficha para Armando Lona onde que bicho tomou conta de seu corpo na pedido perdão para atrocidades que sofrer para nós pedido perdão familiares de Sanacante pedido perdão familiares de Alisilva pedido também perdão para familiares de Bubu Nacuto perdão concebido como uma perda muito grande para mamãe de Papa Fané na pedindo perdão para o que aconteceu que Papa Fané e um jovem que passa toda vida e estudar e formar e matado para uma ressuscção embalo que biague nantão eles querem matar Papa Fané um jovem formado quem matou Papa Fané um moro só com embalo e biague nantão esses querem matar Papa Fané 115 anos homem garante mas ele decidiu tirar a vida de um jovem um quadro a brincadeira para interesse pessoal não pedindo perdão para todos que ser vítima de regime para mangro de Wilson Barbosa e meu vizinho nunca recebido como esteve preso e não estará muito bem com famílias é por ficar mal com mim mas nunca tenho conhecimento como meu irmão garante Wilson Barbosa está preso não pedir perdão a famílias que não têm um bom laço da amizade na metade que estão na apoia bundão de socorro é por pensar alguma coisa contra Wilson Barbosa nunca recebido Wilson Barbosa prendido então não pedir perdão também a famílias de Wilson Barbosa e alguém vizinho e seu pai meu pai tem casa ou pede casa desse pai não pedi perdão a famílias de Wilson Barbosa não pedi perdão todos filhos de Guiné que algum dia eu apoio bundão de socorro que fica mal com me por dão com atitudes de bundão na cérebro e de maneira mas ia acontecer gozo não luta ali e para tirar bundão fora de palácio para descançar esse silicone onde é que descança aqui mas tem falo também tudo guinenses que não acompanham não é direto nunca mais mas nunca na vida que não volta nunca na vida que não vota voto de rebeldia porque há um dia voto de rebeldia que faça com que não sofre porque nós falamos domingo simão espera e o mal maior para filhos mas nós o mal maior e bundão de uma só que não vota cada partido que tem um candidato incompetente não compactou aquele partido nunca nem se uma dama G15 que tem um candidato incompetente a mincana compactou que não vota voto certo não vota voto certo cara que voto certo voto certo e vota na pessoa que sabe ler que sabe escrever que vou saber como interpretar qualquer tipo de documento para pular em prática que não vota na tio bundão que quer interpretar nem que significado desse nome enquanto mais para interpretar constituição de república mas objetivo de Vasco da data ir para Mademus G15 ganhar a eleição se Mademus G15 ganhar a eleição se PGC ganha GMAFU porque nunca Domingo Simões Pereira cana perseguir filho de Guiné nunca Domingo Simões Pereira cana perseguir cidadãos normais de Guiné então não para vota que voto rebeldia não para vota que voto de de como gostar de alguém não a mim por que gostar de alguém por que gostar de alguém sumami por que gostar do Domingo Simões Pereira mas ele tem qualidade está capacitado para para aquele lugar claro que um tempo vota ne só do meu gosto cada direito de fazer povo sofre porque o que está acontecendo no voto de gostar de Domingos de induzir erros de falar como Domingos isto que outro não caralho que 60 mil votos mas não está arrependido ali não acaba cinco anos na papel das redes sociais para voto de rebeldia para voto de falar de gostar de alguém é que tem sido nessa situação agora se gostar de alguém ter competência demais você acaba de votar num bundão que não tem competência nenhuma que não interpreta nenhum tipo de papel então não coisa que vota voto certo não coisa que vota nas pessoas que têm conhecimentos que têm capacidade de desenvolver país não vota nas pessoas que não podem ilustrar o povo a realidade do mundo a nível nacional e a realidade do mundo a nível internacional então que não vota nunca num bundão que não vota nunca num viajante que não vota nunca num bandido que não vota nunca num cocó de bundão porque esse não chega de jurado nunca então nunca que não chega de fazer isso quem de questão a a fidelis forbes como pecador como pessoa e alguém que gostaria de como ministro de obras públicas não porque tinha competência para tal nunca podia realmente imputar nenhum tipo de responsabilidade porque tinha conhecimento técnico para decifrar qualquer tipo de acidente qualquer tipo de coisa porque obra de construção de estrada ou qualquer tipo de construção e precisam responsabilidade precisam técnicos precisam conhecimento e que por serem aventureiros de presidência não só pelo fato que o trabalho na presidência que não tem direito para ser ministro de obras públicas porque não tem conhecimentos técnicos para tal então não tem um país só para ter o policial ministro do interior para ter conhecimento essas coisas muito graves essas coisas que tem nada a ver não o papel de competência tempo assim para trabalhar aqui que está para vocês e vá ficar direito tchau tchau fui